Música Beleza pessoal, hoje a gente está aqui com mais um outro vídeo A gente vai estar fazendo uma divisão de marmelada amarela Essa aqui é a caixa matriz, eu já retirei o disco de cria dela já daqui Eu vou estar mostrando para vocês aqui em cima as marcas dos ovos que estavam na caixa Alguns que já retirei, eu vou estar abrindo aqui para vocês estarem vendo melhor Essa aqui é a caixa mãe, eu acabei de tirar os discos daqui Ficaram ainda bastante células aqui, eu não vou puxar mais pessoal Mas está tudo aqui em cima do acetato grudado aqui, tem bastante abelhas novas aqui Aqui por cima, vocês podem ver o tanto que tem de disco de cria aqui nessa caixa matriz Aqui ó, todos esses pontinhos aqui, onde estão os ovos e embaixo também Então essa é a caixa matriz, eu vou estar fechando aqui a tampa E vou estar indo mostrar para vocês onde se encontra a caixa filha Eu vou dar uma pausa aqui e a gente já volta já para mim estar mostrando lá para vocês Até já pessoal Voltando aqui pessoal na caixa filha da divisão Que eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês As abelhas já da caixa mãe já estão vindo aí do campo Já estão querendo entrar dentro da caixa aqui Eu vou estar mostrando para vocês aqui na parte de dentro Antes que elas comecem a entrar aqui para vocês verem a quantidade de disco que eu coloquei Foram poucos tá pessoal Deixa eu trazer aqui para baixo para ficar mais fácil mostrar para vocês Eu coloquei pouco Aqui vai ser a entrada dela Essa daqui é uma caixa Uma caixa sextavada tá pessoal E eu vou estar mostrando aqui na parte de dentro como é que ficou Eu coloquei essa quantidade aqui Coloquei essa quantidade de cela de cria Agora é só as abelhas darem continuidade Essa caixa é uma caixa que eu já tinha usado já anteriormente É uma outra espécie que estava aqui dentro Eu retirei daqui para mover ela para uma outra caixa E eu acabei pegando essa caixa aqui para reaproveitar ela Então é isso aqui é a quantidade de cela que eu coloquei Agora pessoal É só dar continuidade aqui no enxame Assim que nascer aqui a nova rainha Eu vou estar voltando aqui Para estar fazendo um outro vídeo Para a gente estar vendo a evolução dessa divisão aqui Beleza? Então eu já vou colocar a caixa no lugar lá Vou dar uma batidinha na caixa mãe E a gente vai estar encerrando o vídeo lá com Com as abelhas entrando dentro da caixa Então é isso pessoal Essa espécie é diferente Igual as outras espécies que Que são em forma de disco Essas aqui são em forma de caixos Algumas abelhas já estão aqui dentro Porque veio junto com os caixos Mas eu vou estar colocando lá para elas poderem entrar Eu vou dar um pause aqui pessoal Vou colocar ela lá no lugar E já volto com vocês Beleza? Até já Voltando aqui agora pessoal Depois de ter feito a divisão Já ter colocado os caixos de cria dentro da caixa filha E colocado a caixa filha no lugar da caixa mãe Este é o local da caixa mãe E eu gostaria que vocês acompanhassem a entrada delas aqui agora Eu bati ela na caixa mãe E elas já estão vindo aqui para o lugar antigo da caixa mãe A caixa mãe eu levei ela para outro local Elas estão reconhecendo o lugar aqui Passei um pouquinho de cera na boca da caixa filha aqui Para elas me identificarem melhor Elas estão sobrevoando aqui em volta da caixa Aos poucos elas vão estar entrando aqui dentro da nova morada Elas no início elas fazem um pouco de resistência aí Para estar entrando na nova entrada aqui Mas elas vão se adaptando aqui Vão entrando, vão saindo Até elas permanecerem aqui na caixa filha O que eu gostaria de mostrar para vocês A divisão é essa Assim que a gente tiver o nascimento da nova rainha aqui Eu vou estar voltando para fazer um novo vídeo Espero que vocês tenham gostado É vídeo de marmelada amarela pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo É você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Compartilhe o nosso canal também E deixe seu like Até a próxima pessoal Tchau